Esse é meu amigo geladinho, ele vive me trolando, ele me congela, derruba eu em armadilhas e até coloca monstros pra correr atrás de mim É por isso que hoje eu vou me vingar de seis jeitos diferentes Nesse jeito ruim eu vou cavar um túnel e colocar as TNTs com cimento e uma placa Pra quando passar por cima ele cair direto e explodir tudo Vou aproveitar que ele tá ali pra fazer a armadilha Acho que vou jogar um pouco de Roblox com o Kiwi Deixa eu ver, eu vou cavar aqui na porta dele Ele não vai nem perceber, aqui tá bom Agora é só por a TNTs Pronto, geladinho Ai ai, tava aqui fazendo meu taicon e o Loppers me chamou Fala Loppers Deu certo, o geladinho caiu na armadilha Me tira daqui Loppers Meu jeito doido de me vingar vai ser trocar os blocos da casa do geladinho por blocos de lava Assim que eu tenho que chegar ele vai ter uma grande surpresa Gostei da decoração hein Loppers Olha Loppers e Verso, não fala nada pra ele hein O que eu vou ganhar hein Loppers, para guardar esse segredo Ah, você sempre é assim, toma aqui os diamantes, mas não diga nada cara Sou um homem de negócio Pronto, agora sim, o geladinho dá pra chegar, eu vou ficar atrás dessas árvores pra ver a reação B Só espionagem Mas o que? Quem fez isso? Se eu descobrir, vou congelar tudo Do terceiro jeito eu não tenho ideia do que eu posso fazer, mas eu preciso me vingar mais Tensei em fazer algo no acampamento, deixa eu ver Olha, uma abelha, acho que eu posso usar ela pra ajudar a trollar ele Vou pegar a abelha e colocar na casa dele, aí quando ele chegar ele vai ficar todo doidinho com ela É estranho, ela solta umas coisas estranhas dela Ah, tanto faz, vou levar ela do mesmo jeito O que é isso? Uma abelha Ai, ai, a abelha me ferrou Que dor, mas vai passar em breve Vou só congelar aqui a ferida e já já passa a dor Que esquisito Eu ia ir pro meu quarto jeito de me vingar do geladinho Mas ele anda estranho, é melhor eu falar com ele Geladinho, cadê você seu pamonha? Ai, fala Loppers Como você tá? Parece que lutou com um boneco de neve cara Ai, mais ou menos Loppers, não estou bem Agora anda aparecendo essas manchinhas, tomei uma picada de abelha O que? Manchinha? Isso é a manchona? Meu Deus, geladinho, você precisa ir pro médico Geladinho, vou ter que ir no Josébas pegar uns medicamentos pra te ajudar nisso Não precisa Loppers, eu vou ficar bem Lógico que não, o vírus tá se alastrando Não está não Geladinho é muito teimoso, vou lá ver se o Josébas pode me ajudar com alguma coisa Josébas, Josébas, o geladinho anda com uma mancha enorme no braço Você pode me ajudar? Mas é claro, tá na mão Essas ervas aqui podem ajudar Obrigado Josébas, vou tentar ajudar ele Geladinho, onde você tá? Ah, acho que ele tá no quarto Oi Loppers, seu feio, você está aqui? Pronto, isso deve ajudar Vamos ver se você vai ficar bem agora Ai, ai, deve ter passado já Ah, geladinho! Tá muito feio Loppers Ah não, acho que não está funcionando Eu vou atrás da Aninha Oi Loppers, tô vendo umas roupinhas E algo realmente importante que você precisa Ah, é assim, preciso falar com o mago geladinho Não está nada bem Certo, vou te passar as coordenadas no GPS Ele vive na mansão, tome cuidado Certo, certo, eu vou atrás dele Obrigado Aninha, depois eu falo com você, tchau Tchau Loppers Ai, ai, esses meninos só aprontam A Aninha mandou as coordenadas, eu vou atrás do mago Ah, será que ele tá nessa mansão? Parece muito assustador aqui Dá um pouco de medo esse lugar Cheio de fantasma e olhos flutuando Mas vamos lá, né? Tudo pelo geladinho Ah não, tá cheio de monstro Consegui acabar com os monstros Ah não, tá vindo mais São muitos Você só se mete em crenca, hein? Olá, Perseverso Para de falar e ajuda Vamos lá Quem tá aí na minha mansão? Essa é a voz do mago Ei, mago, precisamos da sua ajuda Por que estão destruindo minhas criaturas? Ah, então é seu esses bichos Sim, eles estão aqui para defender meu lar Desculpa a gente invadir aqui Precisamos da sua ajuda, meu amigo está mal O que vocês querem? Fala logo Não tenho todo o tempo do mundo Meu amigo foi ficado por uma abelha E ele tá bem doente Ele tá ficando muito, muito doente com umas manchas Existe um brilho na abelha? Sim Então não é nada bom Vocês precisam ir atrás da abelha, rainha? Da colmeia dourada Colmeia dourada? Nunca ouvi falar Achei que a colmeia dourada não existiam mais O que? Você conhece? Sim Elas nascem perto de florestas com ouro Mas não tem mais ouro na floresta Floresta não, mas existem os muros do condomínio Ah não, a colmeia dela deve estar perto do vulcão E do acampamento tem muros por todo lado Temos que ir lá Foi bem no acampamento que encontrei a abelha É, mas se as abelhas nos picar, vamos ficar igual Toma aqui essa poção para vocês passarem pelas abelhas Se caso elas tentarem te ferroar Não vão sofrer efeito de veneno Mas andem logo Ao anoitecer será irreversível Cuidado, a colmeia tem bastante proteção das abelhas operárias Defendem-me as colmeias Prepare-se para os desafios perto da colmeia e dentro dela Temos que ir logo então O geladinho não tem muito tempo O que eu ganho ajudando o geladinho? Cara, você só pensa nisso Depois te dou uns diamantes Vamos logo Como assim você ainda não adquiriu o seu boneco de pano do Lopeira Bananeira Olha como ele é bonitinho Ele é articulado, ele mexe, ele é fofinho Garanta já o seu nesse QR Code ou na descrição Na loja do Lopers Geladinho, você consegue andar ainda? Lopers, eu não sou molenga que nem você Ei, vamos logo, estou com pressa Lopes Vamos Estamos perto Anda logo, raspadinha tá ruim Oi pessoal Oi Aninha O que você tá fazendo aí? No acampamento, porque vi no seu GPS que estava por aqui Aí eu vim ajudar Nossa Aninha, você é esperta Anda logo com isso Ai, ai, não podemos entrar na água As abelhas operárias colocaram algo no rio O que vamos fazer? Acho que podemos interpular, mas é muito longe E se a gente amar alguém? Mas vai demorar muito Deixa que eu congelo Vamos atravessar correndo Boa, conseguimos Lopers, acho que o Geladinho tá ficando pior Deve ser porque quando ele usa o poder dele, ele fica pior Precisamos achar a cura logo É verdade, precisamos ir logo Olha as abelhas operárias ali na frente, vamos Vamos ter que lutar, Lopers Vem aqui, abelha Agora sim Toma Toma Sinta o poder Boa, Lopers e Bers, conseguimos Esse poder é muito roubado Olha lá, a colmeia tá bem ali E agora? Como vamos entrar na colmeia? Agora é só pegar essas pérolas que eu trouxe É só jogar na direção da colmeia No 3, 2, 1 Joga! Entramos Uau, olha isso aqui Colmeia grande Que incrível Essa colmeia é gigante Precisamos ir rápido Lopers, acho que o Geladinho tá muito ruim Ele não vai conseguir mais Ah não, Geladinho Pode deixar que eu cuido dele Mas de jeito nenhum que eu vou deixar você aqui sozinho com o Geladinho Mas por que, cara? Isso tudo é medo? Pode deixar, Lopers Eu fico aqui com o Geladinho Certeza, Nia Mas é claro Certo, então vamos lá, Lopers e Verso Vai ser nós dois Pra gente conseguir um antídoto Pra salvar o Geladinho Vamos precisar coletar as armaduras Em uma fortaleza das abelhas soldados Meu Deus, Reverso Nem sei por onde começar O que podemos fazer aqui, cara? Olha lá, olha lá, Lopers e Verso Que tá fazendo algo com a abelha Acho que eles estão conversando Conversei com a abelha Ela disse que as abelhas soldados Têm uma armadura Que vai nos ajudar a passar pela colmeia disfarçados Mas o que você falou com a abelha, hein? E agora você pode conversar com o animal Tem os meus truques Só me segue Ah, pra onde estamos indo, hein? Vem cá que eu me segue logo, Lopers Olha ali, o covilho vai ter a armadura Certo, Lopers e Verso Vamos invadir Só anda logo com isso Odeio ficar com esse mel todo no corpo Olha lá, tá cheio de abelha Toma Ah, você não vai conseguir, abelha soldado Ah, sei do poder Ah, muitas abelhas, vem Oh, Lopers e Verso Derrotamos as abelhas soldados Lembrando, galera Não devemos mexer com as abelhas, hein? Além delas nos machucarem Elas morrem quando usam seu ferrão Então deixa elas quietinho Fazendo o papel delas Isso aí Mas vamos logo com isso Tá cheio de abelha aqui Calma, se chegaram até aqui Comenta abelha Que quem comenta abelha Vai receber coraçãozinho Isso mesmo, meu súdito Quer dizer, pessoal Certo, vamos lá então Ali tem as armaduras Vamos pegar elas Até que não fica tão ruim Olha lá, Lopers e Verso Como ele tá feio Lembra que sou uma cópia de você Pelo menos essas armaduras tem asas Isso vai nos ajudar A andar melhor pela colmeia Ainda bem Estava cansado de andar, Lopers Agora vamos achar Onde fica o palácio da abelha rainha Precisamos do antídoto Nunca pensei que uma colmeia Seria tão grande assim Não imaginava que tinha tanta coisa aqui dentro Esse lugar é muito feio Todo gosmento tem mel para todo lado Ali, Lopers e Verso Parece ser uma cidade Acho que as abelhas moram ali Vamos nos disfarçar E passar pelas abelhas Precisamos achar algo Que ajude o geladinho Porque falta só uma hora Até que ele não tenha mais volta Olha ali, olha ali Parece ser um artefato Vamos ver o que ele faz Temos que subir até uma torre Lopers e Verso Quantas abelhas estão vindo Ah, quantas abelhas Ufa, conseguimos Mas o que será isso? Parece uma bússola Que mostra onde está a rainha Verdade Mostra exatamente onde a rainha está Precisamos ir logo O geladinho está ficando Cada vez pior Ali, ali Lopers e Verso Deve ser nesse lugar Onde a abelha rainha fica Mas está cheio de abelhas soldados Como vão passar? Não sei, se vira aí Vamos esplendor tudo Ah, deixa eu pensar Já sei Podemos colocar mel na mão Assim vamos achar Que vamos alimentar a abelha rainha Passamos de boa Boa ideia, então vamos Mel para a abelha rainha Lopers e Verso Balança mais o balde Estou balançando Estou balançando Boa, boa, deu certo Passamos Ali está ela Vou correndo lá falar com ela Não temos tempo Olá, majestade Abelha rainha Preciso do antido Do ferrão das suas abelhas operárias Que me ousa entrar no meu palácio Você consegue falar? Sim, eu sou a realeza Consigo falar com qualquer ser vivo Por isso sou tão raro Não faz muito sentido Mas, mas, tudo bem Preciso do antídoto Para salvar meu amigo Darei o antídoto para vocês Mas, em troca Vocês devem me ajudar A matar as vespas Que moram perto da minha coméia Vespas? Certo, tudo bem Mas me passa o antídoto logo Aqui está Lopers e Verso 3, 2, 1 Corre Corre, corre, corre Temos que sair logo daqui Lopers e Verso É o fim da linha, cara Vamos cair Um monte de abelha Estamos cercados Oi, pessoal Aninha Corre Monte da abelha Vamos, Lopers e Verso Uhul Que legal Vamos, Lopers Não temos tempo Você pegou o antídoto Sim, Aninha Vamos Precisamos acertar com o meio O mais rápido possível Temos que deixar essas abelhas aqui Não podemos levar elas Só porque eu estava gostando delas Para chorar, cara Vamos Agora é só passar pela saída Ai, 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 ai Conta a abelha Rápido, Lopers Corre para a água Ufa, ela furou embora Ei, essa água não era tóxica? Eu dei um jeito nessa água Rápido, Lopers O antídoto Certo, certo Tá aqui, tá aqui O que aconteceu? Que dor de cabeça Geladinho Aê, deu certo Você está bem? Uhul Que bom Ah, eu preferia quando ele não falava direito Ei, cara Não te fiz nada Mas, Aninha O que aconteceu? Como você pegou aquelas abelhas E o geladinho? Vocês demoraram muito Então eu voltei para deixar o geladinho aqui Assim ele ficou mais seguro Além de ajudar a gente Você pensou em tudo Obrigado, Aninha De nada, Lopers O que é isso? O que é isso?